Tremendo, né? Ficando nervoso. Isso aí é inevitável. Mas assim, pelo pouco de tempo que nós convivemos, um ano, dois meses, a gente já sente uma certa emoção, um certo desejo, uma certa vontade, um amor. Deus colocou na gente. Então aqui ainda estou esperando por você pra selar aquele compromisso que Deus fez com a gente e a bênção que a gente vai ter aqui no altar de Deus. Tá? Te amo. Cheia! Tremendo, né? Tremendo, né? Tremendo. 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 Amém. 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 Amém.